Olá meu povo bom e inteligente do canal Matemática Muito Simples Olha que pergunta interessante nós temos pela frente A quanto equivale 10% de 1 quilômetro? Ih rapaz, 1 quilômetro Lembrando que 10% gente, é a décima parte, perfeito? Lembra daquela coisa de centímetro, decímetro, decâmetro, hectômetro, metro? É por aí o caminho para resolver essa questão Vamos ver os itens possíveis que nós temos A quanto equivale 10% de 1 quilômetro? As possibilidades, 1 hectômetro, 10 hectômetros ou 1 decâmetro? Qual será a nossa resposta correta? Vamos responder de novo? Perguntar de novo A quanto equivale 10% de 1 quilômetro? Lembra vocês que 1 quilômetro equivale a 10 hectômetros Ou a 100 decâmetros, tá bom? Vamos lá, vamos na sua resposta correta Nossa resposta correta é 1 hectômetro Quem reportou foi o canal Matemática Muito Simples Obrigado a você